Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não está no shelf! Vamos lá! Vamos lá! Fica tosse. Vamos lá! Vamos lá! E aí . . . oi, dois, três, oi, quatro, quatro, oi, quatro, oi! óh, 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 óh! É caramba! Na estoura successes! Vivo! Eu por enquanto eu te seria maravilhoso Quase fazer um quase que ser humilha eu posso quei manguas Eu não ouviu! Eu não ouviu! Oh, que Deus paga! Uma! 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 E aí Eu não sei que ele tá pegando em cima Aaaaaaah! 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 Aaaaaaaah! Aaaaaaah! 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 Obrigado.